Música Mais uma vez chegamos com a Bíblia Sagrada, bendita palavra de Deus para trazer do próprio coração de Deus uma palavra para o seu coração. Não sei se você já percebeu que as propagandas mais bem feitas da televisão são aquelas propagandas de bebidas, ou seja, eles preparam de uma forma assim tão bonita, tão prazerosa, não é assim? Que dá vontade geralmente às pessoas, parece que as glândulas salivares começam a trabalhar numa intensidade muito grande, não é verdade? Mas o prejuízo é tão grande. Hoje, quantas pessoas vivem escravizadas pelo vício da bebida? E ninguém ficou viciado da noite para o dia. É um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho e vai aumentando. E quando aumenta, leva a pessoa a uma dependência tão grande. E essa dependência traz tantos prejuízos. Quando você percebe tantos acidentes nas estradas. Por isso que tem agora até guardas que ficam parando para fazer o teste do bafômetro. Quantos acidentes que acontecem porque o motorista estava embriagado. Quantas mortes, quantas pessoas que ficaram marcadas, aleijadas por acidentes assim. Quantos casamentos que foram destruídos por causa da bebida. Isto não é uma novidade do século. Não. Aqui na Bíblia, em Provérbios capítulo 20, o verso primeiro já traz uma advertência a respeito da bebida. E diz assim a palavra de Deus. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoraçadora, todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Eu vou ler novamente. Provérbios 20, verso primeiro. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoraçadora, todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Quantas pessoas são vencidas pela bebida? Quantas pessoas que não conseguem viver assim? Na minha família eu tive a tristeza de um tio que bebia, bebia, viciado. Um dia eu cheguei em casa, de noite, não tinha nada para beber. Aí bebeu álcool puro, bebeu álcool puro. E o coração parou, ele morreu. Quantas vezes nós sofremos por causa disto? As propagandas bebidas ficam aí. Enche. E a pessoa vai sendo o quê? Pouco a pouco escravizada. Fica escrava. Por isso que diz aqui o texto. O vinho é escarnecedor. Ou seja, ele zomba, escarnece. O bêbado vira um palhaço. Os outros ficam rindo dele. Bonita, agride, briga, morre à toa. Mas por que isso continua? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A estrutura por detrás, as riquezas, o dinheiro, o vil metal, continua levando as pessoas a essa escravidão. Começa muitas vezes com a bebida, sim, por prazer, só por um aspecto social. Mas aquilo vai aumentando. Em momentos de angústia, de tristeza. Ao invés das pessoas correrem para os braços de Jesus, acabam correndo para os braços da bebida. E encontram o quê? O fim, a destruição. Mas a grande diferença, eu não sei se você é um viciado. Não sei se você é um dependente da bebida, sendo ou não sendo. Eu quero que você saiba que o maior prazer que o ser humano pode ter é o prazer da paz que Jesus Cristo pode trazer. A paz que lhe oferece, o perdão que lhe outorga, a nova vida. E só Jesus, pra quebrar todo o poder da bebida. Você pode participar dos Alcoólicos Anônimos. Isso ajuda muito. É um grupo maravilhoso. Mas quando você vem pra Jesus, não vai ser um processo. Imediatamente, você se torna livre. Passa a viver um outro tipo de vida. Então, escolha. Escolha vir para os braços de Jesus. Escolha aquele que disse Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você vai ser verdadeiramente livre quando Jesus Cristo passa a ser o Senhor da sua vida, da sua história. Eu te abençoo para que você possa viver assim. Que a bebida seja uma página que ficou lá atrás. Porque é uma página linda diante de você. Uma nova vida que ele tem. Para trás ficou, diante de você agora, um companheiro. Que vai levar você, não simplesmente para uma mesa do bar. Mas vai levar você para o coração dele, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro do bar. 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 Fique por dentro do bar.